É tanta skin que vai chegar no mês de novembro que você vai ficar perdido, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as novidades que vão ser no mês de novembro aqui no Honor of Kings. Então vem comigo e caso você não me conheça, eu sou o vídeo do canal inutilizando e bora lá pra mais um vídeo, meus queridos. Vamos começar pela skin do Whole Week que vai chegar no dia 15 de novembro. Uma skin lendária que provavelmente custará 1688 fichas. E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é isso? E é logicamente, para você ficar inteirado de todas as novidades que acontecem aqui no nosso querido dockzinho de cria, não se esqueça de deixar o seu like caso não tenha deixado, se inscrever no canal caso não for inscrito, comentar aqui quais dessas skins que você vai pegar e hi-fi esse vídeo para ajudar a aumentar o alcance tanto do meu canal quanto do Honor of Kings aqui no Youtube. Além disso, vamos ter uma outra collab aqui no Honor of Kings, sim, eu vi pouca gente comentando isso, mas a collab com o Fox Spirit Matchmaker, que as skins do Algram e da Diádia vão chegar. Skins épicas aqui chegando para o nosso servidor com uns efeitos lindos, tá? Primeiramente vamos ter essa skin do Algram, que é uma skin épica. Primeiramente vamos ter essa skin. E também vamos ter essa skin da Diádia, que também é uma skin épica, que provavelmente vai chegar entre o dia 20 e 23 de novembro aqui no Honor of Kings. Primeiramente vamos ter essa skin. Já no dia 23, algo que já é confirmado aí, oficialmente vamos ter a nova heroína Miyui, que é uma maga top laner selva, que vai chegar aqui no nosso servidor. Eu já trouxe o vídeo falando tudo sobre ela e também vou trazer uma gameplay aí mais para frente sobre essa heroína lá no servidor chinês. E ela vai chegar finalmente aqui no nosso servidor no dia 23 de novembro, algo que já foi confirmado no penúltimo update que teve aqui no nosso servidor. Essa heroína que mais uma vez ela é top laner. E selva, por mais que ela dá dano mágico, você tem que usar ela e ela é mais viável nessas duas opções. E viu muita gente me perguntando, Inuti, quando que vai chegar essa skin do Ata? E essa skin do Ata vai chegar aqui no mês de novembro no Honor of Kings, provavelmente lá para o dia 26. Ela é uma skin rara e custará 488 fichas. Essa skin que é uma colaboração entre o Arena of Valor e o Honor of Kings, algo muito legal para os 10 menhatas ficarem felizes aqui no nosso servidor. E também temos uma skin do Doom, que é uma skin mítica, tá? Gacha! Que vai chegar aí no nosso servidor, provavelmente também no final do mês, junto aí com essa skin da Butterfly. É uma skin muito legal, mas é uma skin mítica aí. Gacha! Gacha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então se você quiser acompanhar, o link está aí na descrição. Mas é isso aí. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Vamos, falou e eu fui. Tchau.